E hoje pessoal, eu vou gravar um vídeo mostrando os presentes que eu e minha irmã ganhamos de Páscoa. Então vamos lá né. Primeiro, começando por esse coelho, que a gente ganhou esse coelho aqui ó. Sim. Pera aí, vamos botar ele no chão aqui para mostrar. Olha os pacotão de pesante. Ele liga. Ó, a gente tem esse negócio aqui atrás, deu um trabalhão para poder abrir ele, que abre aqui embaixo, aqui ó. Aquele parafuso ali. Não, ele liga. Ó. Olha, pera aí ó. Cuidado, bicho, vai bater ali. Ai, dá um medo de desligar. Ai, ele fica mexendo. Tá, bota o teu bicho ali deitar, ou bota em cima da cama ali, não sei. Aqui ó, os pacotão de presente. Mais presente. Aqui ó, é a caixa do coelho e a caixa do sapo, que o sapo... Ah, tá. O sapo tá aqui ó. O sapo é meu. O nome do bichinho da Tita é Kiki. O meu eu não sei o nome ainda. Mas aí eu vou deixar aqui, porque não tem pilha o suficiente para poder ligar ele. Mas assim ó, aqui tem pilha antes, aqui é na barriga, tem que abrir ele na barriga aqui ó. É na barriga que tem que abrir. A gente ganhou esse negócio aqui ó, que tem arma, eu tenho essa arma aqui. Deixa eu tentar encaixar aqui um negócio aqui. Eita, vai mijar? Tá, a gente aperta. Não sei se vai grudar agora. Onde é que foi? Ah, tá ali ó. Mas dá pra tirar de verdade, bem legal. Aqui a Tita ganhou essas peças. Na verdade a gente ganhou um monte de brinquedo. Só que daí o pai pediu pra gente escolher. Aqui, bichinhos, bichinhos, muitos bichinhos que vieram junto com essa peça. Aqui, também, um negocinho aqui ó, que a gente coloca tipo um cinto, só que não cabe em mim, porque eu sou muito grande. Mas vem um montão de ferramentas. Aqui, é, deixa eu ver aqui. Ah, é o estojo de lápis de pintar, é o coisa de pintar da Frozen, da Elsa, sabe? Aqui tem um monte de lápis, canetinha, um monte de coisa, sabe? Ah, aqui, pessoal. A gente ganhou também. Deixa eu abrir. Aqui é pro meu primo, que esse aqui é uma coisa de carrinhos. Trator, esse outro trator aqui também. Tá, ó. Tratores. Depois eu, ai, depois eu guardo isso aqui no lugar. Mas eu gostei desses, desse coelhinho aqui. Cadê o coelho, tia? Ah, essa aqui é a arma da Tita, ó. Bem legal. Mas eu tô voltando. Ali, ó. O nome do bichinho da Tita é Kiki. Sim. O Kiki dorme aqui, ó. Aqui embaixo, na casinha de boneca que eu ganhei da escola. Só que a escola tirou tudo, as peças aqui, ó. E aí, ó. E aí, quando eu fui pegar, tá tudo despedaçado. Olha aqui esse carrinho. É. Muito legal esse carrinho. Olha. Então, vamos despedir do vídeo com a dança do nosso lindo e querido coelho. Sim, coelho. Vamos ir aqui. Corina. Não precisa chamar elas. Vem, só entra. Aqui. Tudo escuro. Cadê o bicho agora? Olha, tá aqui. Aqui. Olha como é que fica no escuro. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deem seu like e ativam as notificações. E se inscrevam no canal dos meus dois amigos. Que o nome do canal deles vai estar na descrição do vídeo. Então, até a próxima, pessoal. Fui. Tchau. E... Ok.